Fez presença aqui em casa um lírio branco. É o lírio de Madonna, de Nossa Senhora, o lírio cândido. Um floral vívido, que tem alguma coisa verde, fresca, mas uma nota, um pouquinho de amêndoa. É uma flor grande, alva, com seis pétalas, e na ponta dos pistilos fica o pólen, essa cor laranja profunda, extremamente perfumada. Tem floricultura que arranca, porque mancha a roupa, acha uma castração. Mas toda essa alvura tem algo de sujo, um pouco repulsivo no fundo. É a presença de indó, essa nota inebriante de flor branca. Algumas pessoas não suportam o cheiro do lírio, se sentem sufocadas com tanto perfume. Mas é de uma doçura. É uma flor fresca, verde, intensa, doce e inebriante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL